o salve salve rapaziada vídeo novo no canal chuva de pé quem não está fazendo aqui bastante peck é que no manchete no tottenham no lyon observar bem aqui cara não sei se compensa e daqui eu só queria só o depai ou denier também mas aí tem dois bolas ouro aqui que já preocupa rapaziada e como todo mundo está montando o time agora né olímpico de marcelia eu acho também que não vale muito a pena rodar não sei se tiver moeda bastante como eu não tenho muita moeda já tem um mandandá já que veio destaque na primeira semana ainda tirei depois bola presa normal cara não ouro se não me engano bola ouro normal já está aqui em cima do meu destaque e um bolinha ouro aqui também bola ouro sempre aqui né cara então vamos lá rapaziada o primeiro peck aqui já quero pedir a vocês para deixar aquele like para fortalecer estou devagar nas lives porque estou com controle ruim meu controle tem que ficar jogando no cabo esse aqui que eu estou fazendo o peck agora ele tu coloca para cima uma vez ele vai disparado ó estou colocando para baixo ele não vai volta para cima ele vai disparado para baixo ó disparou para não vai tem que apertar mais três vezes para ir para cima ó e foi disparou mano está impossível jogar com esse controle eu estou fazendo o peck mesmo com ele vou começar aqui no toterra pra no toterra eu quero muito zagueiro cara o sanchez quero muito esse zagueiro aqui mano o zagueiro vim aqui pô vai reforçar minha zaga muito muito boa deixar a zaga boa mas eu sei que eu vou tirar o goleiro então eu sei que eu vou tirar o goleiro cara eu sei que eu vou tirar o goleiro e lá rapaziada vamos lá esperança última que morre e o som também o rei quem a gente agradece né mas eu quero comer puta que merda cara caramba falei de sacanagem velho caraca cara de novo mano pô tá de brincadeira velho você tem um livercan já rapaziada pode estar a b pode estar z y porra tá brincando velho porra que merda cara pô já fiquei e comecei o peck puto já tropa na moral deixa o like aí rapaziada deixa o like aí para para fortalecer no vídeo bom perna direita bergwin cara não é pô não queria esse cara também mano mas não queria esse cara mano como é que eu vou reforçar o time com esses cara e não vai agregar no meu time joga de mle ainda jesus amado ai jesus agora no tiro ou melhor ou tiro o cane ou o som ou o zagueiro poxa cara minhas laga fraca mano vai ter gente tirando o rei quem aí para parar o homem vai ser difícil hein para parar o homem vai ser difícil rapaziada eu quero o sanches ainda mano por mais que o som ta bem ah e o cane também eu quero o zagueiro mano quero o zagueiro bora zagueiro vem zagueiro puta merda cara acho que veio o rei quem rei quem no macetinho haha se ligou no macetinho rapaziada se ligou no macetinho vai jogar no meu time ai também ataque eu to de boa mano o ataque ta de boa é rapaziada mas é nessa box aqui mano dois packs vão nessa box vai que vem um manê ai né vai que vem um manê ai né ó o controle descendo sozinho muito louco não 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 vai funcionar mais o macete tem mais bola preta rapaziada bola preta já ta bom já opa bola preta van dyke mano não não van dyke não henderson henderson tá bom mano henderson nome da fera já vai também agregar no time pro match day também quando rolar match day de novo ai com o com o liverpool né rapaziada opa martial posso tirar o martial lá agora vou pegar esse aqui tomara que eu tire e taque em cima dele né gerson martins vou lá rapaziada vou lá rapaziada mais um aqui ai tem bola preta hein vem bola preta cheio de bola prata ai tem bola preta vamos ver se a superstição ai dá certo rapaziada é o que veio né olhei o rei quem lá e fui no ultimo olhei de novo ai no ultimo pack o rei quem veio agora vem bola preta vamos ver afi maria doido esquece esquece xalove xalove nossa mano transformar todo mundo sem pensar duas vezes é que esse xalove ai ta setado né cheguei no time modo sim essa semana mano quer quinta né jesus amado voltava pro master knight agora to confiante que vou tirar o martial também que ele é meio bugado hein se Rashford esse martial ta meio bugado rapaziada vamos fortalecendo o like ai tropa e deixa no comentário ai também quem foi que vocês tiraram ai mano vocês queriam tirar também né vou nem tentar fazer macete não mano que macete e macete também é modo de falar né porque macete é uma coisa que dá certo sempre então vamos ao diálogo de primeira logo opa maguirre cara que merda nele bruno fernandes caramba eu já tenho esse cara já Konami que inferno cara caramba não to com sorte não véi pô já tenho ele mano poxa cara ai complica mano ai complica martial mano vamo lá rapaziada time martial ai ta bom mano cara tem uma guirre já cara tirei nos destaques ai na promoção do primeiro dia do jogo véi no bônus de empresário cara eu falei ainda que ia tirar uma guirre e tirei mesmo tava de sacanagem cara jesus amado pogba pô tenho ele normal agora eu vou botar ele em destaque tá bom bom viu o pogbom da massa ai tropa ele normal consegui tirar ele normal ai que inferno ai ai se a bombi saca também seria bom mano mas que não pode colocar 4 zagueiro pô uma guirre e lorris cara foi 2 packs jogado fora mano 2 packs jogado fora mano a berguinha ainda que eu não vou nem usar esse cara véi praticamente 3 packs jogado fora mano de novo uma guirre mano não é possível bruno fernandes bruno fernandes ta bom né ou não opa bruno fernandes ta bom mano ta bom ta bom data b ainda ta bom rapaziada ta aqui no leon mano tem um denai e os de pai só quero os dois mais ninguém só de pai e denai me interessa ai não to gostando desse pack não haha ta complicado véi nem se eu quisesse também fazer 3 no olympica de marcelia e não ia conseguir a moedinha não ia dar vamo lá denai vamo lá de pai só vocês rola preta opa denai mano ta bom ta bom rapaziada ta bom gostei mano até que enfim tirei um cara que eu queria mano jesus amado deixa eu ver aqui ó cartinha dele denai pro começo do patch ta bom mano mas depois daqui pra futuro a gente sabe que a zaga é o colibali mais um né e um lenda da vida ai um beckenbauer vamo lá vamo lá vamo tentar vamo lá vamo tentar vamo tentar o de pai ai opa deixa o likezão aaaaaaah caraca que inferno véi que inferno véi poxa cara não quero goleiro mano não quero goleiro véi caramba véi que pé que horrível mano que pé que horrível na moral que pé que horrível mano caramba e aí e aí paaa rolar preta não é acho que é o centro-avante Dembélé né mano ele ta D véi Dembélé quando tiver B a gente conversa ou A ah rapaziada Espero que não foi muito favorável aí, não Ah, deixa eu fazer o que, né Dá pra dar uma reforçada no time ali, né, mano Não esquece de fortalecer o like, hein, rapaziada Compartilhar com os amigos aí E comentar Sou do Xbox E Faço live aí também Só que eu tô dando uma parada nas lives Porque eu tô com controle ruim Tiramos bola ouro aí, tropa Bola ouro, entendeu Melhor do que bola prata Do que bola prata Assim que eu puder botar car live, vou tá botando car live, rapaziada Fazer mais um pack aqui, saideira Beleza Comenta aí quem você tirou aí, mano Tá aquela Moral aí Quem vocês queriam tirar, quem vocês tiraram Porque meu pack não foi favorável não, mano Pelo menos vem do Master Do Bayern de Munique Opa Bola ouro do Bayern Pelo menos vem do Bayern Já tem o Willy já Sacar esse aqui em cima do meu É isso, rapaziada Fiquei com oito Oito conto ali de EP O negócio é farmar lá no modo sim Beleza Obrigado aí quem assistiu até o final Quem deixou o like Tamo junto Quem comentou aí Quem quiser adicionar no Xbox Só mandar o convite Segue lá na descrição do vídeo Valeu, rapaziada Tchau Tchau Até o próximo vídeo Quem for novo também Se inscreva E ativa o sininho Para não perder o próximo conteúdo Tamo junto, rapaziada